Novidade na Unique, oportunidade de lazer, morar muito bem e o investimento que você precisa. Aqui nessa casa, onde olhamos, vemos qualidade e bom gosto. Nós estamos falando de uma casa com ambientes totalmente integrados. Cozinha, sala de jantar e espaço gourmet, tudo grande, tudo espaçoso e muito aconchegante. Aqui no movimento inferior, ainda nós temos dois dormitórios, duas suítes. Essa casa, além de estar toda mobiliada e equipada, é uma casa que é muito bem distribuída, muito bem iluminada. Por onde andamos, temos a sensação de estar em meio à natureza. No movimento superior, temos mais dois dormitórios, que são com um suíte americano. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu falei para vocês que era uma das melhores opções aqui na cidade de Voti, de lazer e investimento. Quero saber mais sobre o investimento que falamos, contate a nossa equipe e venha conhecer.